Deixa eu chamar ele aqui, cadê? Como é que é o nome dele? Que agora... Charles! É Charles? Richards! Bota a luz dele aqui! Pega o microfone pra ele! Richardson! O palhaço! Esse aqui agora, peraí! Solta a cerveja, vem cá! Eu vi você cantando com o Natanzinho Ele é palhaço, esse moleque aqui é palhaço É cantor, é artista Você é natural de onde? Tá aqui Natural de Açú? Eu vou fazer o seguinte Alô, dona Jane! Liga o microfone pra ele que ele vai dar um gás aí Você quer cantar o que comigo hoje aí? Vamos cantar aquela que já tá com um milhão de visualização No Instagram que eu cantei com você Qual que é? É ela que eu amo Ela que eu amo, amor Deixa eu falar o seguinte Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Eu vou fazer o seguinte Natanzinho não teve o horário de lhe contratar não Mas eu vou lhe contratar pra minha empresa A partir de agora Vai lá pro Filho do Mato Produções Em nome de Barbário no transporte E se você não assinar o contrato comigo Você aceita ir pro Filho do Mato Produções? Você aceita? Aceita Vem comigo, porra Que eu vou fazer você estourar, caralho Já tá pego Tá pronto e misturado Tô pronto, preparado e querendo Esse aqui não me leva não, viu? Esse aqui vai ser meu Vai ser minha cria agora Em nome de Filho do Mato Produções Solta a música pra ele Já tô arrepiado Vixe-me